E aí gente, tudo bem com vocês? Vim trazer um segundo vídeo no canal sobre os ferrets Apresentando pra quem não conhece, essa daqui é a Luninha E esse é o Luffy Os dois foram exigidos Adorei que vocês gostaram do último vídeo, adorei os comentários, eu tenho lido todos E eu pretendo fazer um vídeo respondendo os comentários de vocês Então se vocês quiserem deixar mais comentários aqui embaixo Podem ficar à vontade, me perguntem qualquer coisa Eu não ligo de responder a mesma coisa mil vezes E eu sempre faço isso E hoje vou estar respondendo uma das perguntas mais frequentes Que me perguntam no Instagram deles Então, o vídeo de hoje, como vocês viram, vai ser sobre recintos, instalações Ambientes que a gente pode criar pra ter esses ferrets dentro de casa E eu vou trazer várias dicas pra vocês Primeiramente eu vou lembrar de alguns aspectos que eu comentei no primeiro vídeo Sobre a curiosidade deles, dormir cerca de 20 horas por dia Quando acordados eles são muito ativos, eles precisam exercitar Tem sempre que tomar cuidado com ralo Qualquer tipo de buraco, na verdade, janela Um outro cuidado que a gente deve tomar é com o pó, poeira mesmo Porque o principal sentido dos ferrets é o olfato Então eles andam com o narizinho no chão E eles acabam inalando toda a poeira e terra, seja o que for, o que estiver no chão E é sempre bom deixar o ambiente bem limpinho Porque isso gera crises de espirro, etc Também já comentei sobre a temperatura ideal Que é de 15 a 30 graus Celsius Eles conseguem viver direitinho Passando de 30 graus Celsius é bom adquirir um ar-condicionado Por fim, ter consciência de que eles são feridinhos Eles vão deixar um cheirinho característico no ambiente E é bom vocês estarem cientes De tipo, depois que você adquiriu o ferret Você pensa, nossa, esse bicho fede demais Eu não quero mais ter E aí já é tarde demais, entendeu? Então eu estou aqui para avisá-los Lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo hoje É baseado nas minhas experiências pessoais com eles Olha só, eu estou no quarto do meu irmão gravando hoje Aqui não é o ambiente que eles costumam ficar E olha o que a Luna estava na boca É isso que eu falo para vocês, entendeu? Qualquer coisa é um atrativo Olha isso aqui, como ela gosta desse tipo de borracha Isso aqui é aquela balinha de Nerf, sabe? Tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado Todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo para vocês São sobre a minha experiência com os furões E também eu li bastante Trouxe algumas informações De forma bem informal mesmo Do livro Tratar de Animais Selvagens Que se alguém for de veterinária também Biologia quiser adquirir Eu li bastante sobre os furões Para trazer para vocês informações confiáveis, tá bom? Vou começar falando das gaiolas Eu vou trazer muitas dicas e ideias para vocês Baratas e não baratas Então primeiramente Segundo o tratado O livro que eu falei para vocês O tamanho ideal de gaiolas para esses bichinhos São de 50 cm por 50 cm por 40 cm Vou trazer para vocês algumas sugestões de gaiolas Que os parrots podem ficar o dia todo E é a que todo mundo nos Estados Unidos usa Se vocês pesquisarem no Youtube, no Google, no Pinterest Vai aparecer esse tipo de gaiola aqui Ela é furplast E ela é vendida Essa marca é vendida na Pets É vendida na Amazon No Mercado Livre Em vários sites Então é bem fácil de encontrar Porém, o ruim dela é que ela custa cerca de R$1.800, R$1.700 Então ela é bem cara É bem cara Mas eu diria que essa é a gaiola mais ideal possível Se você for deixar eles presos o dia inteiro É bem importante que tenha níveis Porque eles são muito escaladores Eles gostam de ficar subindo, descendo as coisas Eu trouxe outras opções também de gaiolas Essa daqui, por exemplo É da Furplast também Só que é de um nível só Com algumas prateleirinhas, né Ela custa cerca de R$1.400 Uma breve análise Eu acho que a outra vale mais a pena Porque é R$300 a mais só O dobro do tamanho, né Então eu acho que vale a pena A terceira gaiola Que eu trouxe pra vocês É desse tipo aqui Que eu esqueci o nome Mas eu vou colocar aqui escrito pra vocês Essas aqui que você encontra Você consegue montar do tamanho que você quiser Da altura que você quiser Eu só aconselho que coloque bandejas Assim, plásticas em cada nível Pra que facilite a higienização também, né E pra que eles não consigam Atravessar a patinha E ficar com a patinha presa Nesses buraquinhos Uma outra sugestão Que eu dou pra vocês Que eu fiz, assim Foi experiência própria Antigamente Eu ficava num apartamento E eu telei o apartamento inteiro A gente fechou a parte da cozinha E da lavanderia também Pra aluninha não ter acesso Na época eu só tinha aluna Ela não ter acesso a essas áreas Porque é perigoso Pode entrar dentro da máquina de lavar Como ela já entrou Mas ela não chegou a ligar Graças a Deus E também é bem perigoso Terem acesso a geladeira Fogão Esses itens não são muito legais De você ter por perto Os ferrets Porque eles aprontam todas, né Até perigos deles Forerem alguns fios Então é melhor deixar Essas áreas limitadas Ela solta Na sala Sala de jantar E nos quartos O banheiro também Era bom deixar fechado Então, aí o que a gente fazia Como eu tinha a Mora Nesse apartamento também Que é a maior quezinha Elas davam super bem Porém Eu não gostava Como eu disse pra vocês Eu não gostava De deixar os dois Sozinhas, assim Durante a noite toda Então eu preferia Guardar a luninha Numa gaiola Então eu usava essa daqui Vocês podem encontrar Como uma gaiola de coelho Eu não lembro o preço Mas eu acho que é 400 reais Não sei Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Podem encontrar Como gaiola de coelho Vende em qualquer tipo De pet shop Loja de pet shop E é bem mais em conta Ela só passava a noite Nessa gaiola Então nessa parte Na parte de cima Dessa madeirinha Eu colocava A comida e a água Na parte de baixo Ela mesma Denominou como Banheirinho dela Ela só fazia Embaixo da casinha E na outra parte De cá Eu botava as redinhas As caminhas E tudo o que ela precisava Pra dormir Estava a noite toda presa E ela dormia normalmente A noite toda Eu só levantava Pra fazer um xixi Ela tava com uma borrachinha De fone Ela arrancou do fone E eu tava na boca Eu falo pra vocês Eu também não aprendo Já faz 3 anos que eu tenho Então gente Eu me aprendi ela Meia noite E soltava por volta Das 7 e 8 da manhã Essa gaiola Se eu não me engano Ela é 50 por 80 por 40 Então ela tá dentro Dos padrões Porém Ela se passasse 2 horas do tempo Que a gente tava Acostumada a soltar ela Ela já começava A querer arranhar Já queria sair Entendeu Então ela ficava incomodada De ficar presa Porque aí eu acho Que não é um tamanho suficiente Assim pra eles conseguirem correr Fazer tudo que eles gostam E como eu já falei No primeiro vídeo A melhor opção Na minha opinião É deixar eles presos Num cômodo Só pra eles Ou que você divida com eles Eu deixo eles presos No meu quarto Vocês devem conhecer Pelos stories deles Mesmo estando no meu quarto Eu costumo soltar eles Eu solto durante a noite No quarto dos meus pais Ou passeio de coleirinha Lá fora No quintal É pra eles terem Essa motivação mesmo Pra brincar E fazer as coisas Que eles querem Eu acho uma delícia Ter eles no meu quarto Sério Eles alegram o meu dia Já disse isso pra vocês Enquanto eu tô estudando Eu vejo eles dormindo E é muito engraçadinho As posições que eles ficam As brincadeiras que eles fazem Enquanto eu tô estudando Ou enquanto eu tô dormindo mesmo Mas com o tempo A gente consegue adequar Esse tempinho deles Ao nosso tempo Por exemplo Durante a noite Os meus estão aprendendo Que é pra dormir E não pra fazer bagunça O Luffy só que ele acorda Sete e meia da manhã Todos os dias É assim Uma maravilha Sabe Ele faz bagunça Ele pega os brinquedinhos Fica brincando sozinho Porque a Luninha Ela acorda mais tarde Então assim É de cada furão também Sabe Tem que lembrar vocês Que eles têm o cheirinho Fica impregnado na coberta Que eles dormem Então se for dormir Na sua cama Tenha consciência Que um pedaço da coberta Que eles forem dormir Vai ficar com o cheirinho impregnado Porque quando eles dormem Principalmente Solta um cheiro Muito mais concentrado Ou no cobertorzinho deles Se você reservar um só pra eles Lembrando que Quando eles ficam No nosso quarto Essas coisas O cheiro do cocô Também pode incomodar Então é adequado Que troque todos os dias Todos os tapetinhos Higiênicos sujos Dos cantinhos do quarto Pra evitar mal cheiro E essas coisas Agora vou citar pra vocês Algumas coisas que não podem faltar Bola No ambiente que você está criando Para os seus furões Principalmente redes Redes eles amam Qualquer tipo de rede Vou colocar aqui vários tipos Eu tenho desse tipo aqui Que é furadinha no meio Eles adoram também Qualquer tipo de rede Eles gostam de ficar penduradinhos Caminhas Confortáveis Com cobertor Cobertor também eles amam Eles gostam dessa coisa Assim tocar Se você tiver aquelas toquinhas Aqueles Saquinhos Assim Só não pode ser de plástico Tudo no material Que eles não consigam comer De cobertor em geral Eles não comem Depois eu vou mostrar O vídeo de rotina Que eu vou gravar pra vocês Os itens deles Depois eu ainda vou gravar Um vídeo de brinquedos Enriquecimento ambiental Eu vou trazer também pra vocês Alguns brinquedos Que eu vi que teve muito comentário Pedindo E eu vou trazer os brinquedos Perfeitos E etc Brinquedos também São muito importantes Na daiola Seja no quarto Num cômodo Qualquer Comedor e bebedouro Comedor tanto faz Qualquer um Bebedouro Eu tenho aquele da fonte Mas pode ser qualquer Potinho assim De cachorro mesmo De comida E bebida Eles usam uma boa O único problema É que as vezes Eles podem virar Esse pote de água Fazer uma bagunça E os meus costumam virar Então eu comprei Um bem grandão assim E eu encho de água E aí eles não conseguem virar Porque fica muito pesado Mas existem aqueles Bebedouros mais pesados também E agora gente Vou citar algumas coisas Que a gente deve evitar Nessa gaiola Nesse recinto Brinquedos De borracha macia A gente tem aqui Um belo exemplo Que a Luninha mesmo Que pegou Mas esse tipo aqui De borracha Esse isoporzinho aqui Ela ama também É papelão também Os meus gostam de comer Vou mostrar aqui Uma casinha Que eu tinha feito Para os meus furões E o Luffy Destruiu ela inteira Porque ele queria Ficar comendo Aqui é uma foto Ele destruindo a casinha Silicone Com a chinela Assim, havaianas Isso aqui Ela gosta demais De morder Tênis também Não é bom Deixar dentro do quarto Eles comem a palmilha E eles comem tudo Eles adoram Principalmente aquelas fofinhas Que afundam assim Sabe E eu perdi algumas Biquíni Tá Biquíni Não deixem perto De jeito nenhum Porque elas roem Então além de você Perder o biquíni Eles podem ingerir Alguma coisa E não dá certo Entendeu Gente é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Peguei eles aqui Para se despedir Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem em gostei Por favor Comentem Façam perguntas Deem sugestões De próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Sigam as redes sociais Deles Compartilhem o vídeo Para me ajudar Isso Obrigada Tchau Tchau Tchau